Música Queridos irmãos e irmãs, o Senhor hoje quer manifestar toda a reflexão da nossa fé A fé que nos dá o diálogo com o Senhor fídeis Por isso que fidelidade é a confiança que eu tenho que ter em nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo nos tempos difíceis Senhor, estou aqui Estou aqui ao seu lado Age o que houver Faça sol, faça chuva Louvado seja o nome de nosso Senhor Eu tenho que ter essa relação com o Senhor E a gente vê aqui que ele fala com os apóstolos Ou seja, aqui é Lucas 17 O Senhor já tinha instruído, formado Capacitado a cada um ali Na tua graça Manifestaram curas, libertações Ressuscitavam mortos E por que eles pedem aqui para aumentar a fé Vocês já viram de tudo com o nosso Senhor Mas é essa relação É esse contato com o Senhor Que aqui já está caminhando para o momento da paixão de nosso Senhor É o momento crítico Em que a fé Iria ser provada E eles pedem Senhor Aumenta a nossa fé E a gente vê aqui No livro de Abacuque Nosso profeta Mesmo diante das iniquidades Maldades Prepotência Discussões Discórdia O profeta vem colocando para Deus E Deus fala Escreve esta visão Estende seus dizeres sobre tábuas Para que possa ser lida com facilidade E ali ele vai colocando em cada detalhe É esse encontro que o Senhor quer da gente A escuta A gente vai lembrar Deuteronômio 6, 4 Shema Israel Shema Israel Escuta Ó Israel O Senhor teu Deus É o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todo o seu entendimento E o Senhor mostra aqui Olha Tende para um desfecho Mas não falhará Se demorar Espera O coração inquieto nosso Que é tudo para ontem Aí culpa a Deus Eu tenho que me olhar Não Estou ansioso Eu não sei esperar Eu tenho que olhar para dentro de mim Não é culpar a Deus Eu tenho que criticar Por que eu estou impaciente Fico impaciente com os outros Quero que tudo esteja de acordo com o meu procedimento Aí o outro não faz o que eu quero Pronto Já não presta Não é assim Eu também tenho essa relação com Deus E é negativa A pior de todas Aí eu perco A direção de Deus A fé O diálogo E aqui O salmo vem falando Não fecheis O coração Ouvi o vosso Deus Não posso fechar o meu coração O problema não está em Deus Está comigo O problema está comigo Vinde e exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Que é Ele É nosso Deus Oxalá Ouvisse hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriba O povo lá Cabeça dura Como em massa no deserto aquele dia Como outrora Os vossos pais me provocaram A história sempre se repete Quando eu fecho o meu coração E oxalá aqui Não é entidade não É tomara Eu lembro até hoje Conversando com um amigo meu Eu pensei que é coisa de espiritismo Essa coisa Fui lá no dicionário A gente tem que estudar, né gente Tem que pegar Dicionário Ler Senão começa a interpretar coisa doida na cabeça Aí piora mais ainda Né Tem que estudar com o dicionário do lado O que quer dizer isso aqui na Bíblia Senão a gente viaja Na maionese, né Meu Deus do céu Outro dia vem a pessoa Padre, tem negócio de... Não, não, não Você leu errado Oxalá É tomara Que seja Né Ô povo de Israel Então a gente vê aqui também A exortação Da Carta de Timóteo São Paulo chamando a atenção de Timóteo Que ele recebeu A ordenação De presbítero E falava Reaviva A chama Do dom de Deus Que recebesse Pela Imposição Das minhas mãos Pois não Nos deu Um espírito de timidez Mas de fortaleza De amor E sobriedade O Senhor também nos deu a unção Somos batizados Recebemos a ação De um rei De uma rainha De um profeta De uma profetisa E sacerdotes E sacerdotisas Dão autoridade sobre nós Tenho o ministério Comum Do batizado Tenho A graça Comigo Tenho Comigo O próprio Deus Tá aqui No coração Na tua alma E eu tenho que esperar Nele Santo Agostinho Falava Tarde te amei Beleza tão antiga E tão nova Procurava fora O que já estava Aqui Dentro Tá aqui Falta parar E perguntar Senhor O que o Senhor quer? Não é ficar pra lá e pra cá Com um Peru tonto Não A resposta Já está contigo Só basta parar Não tem aquela imagem Lembra da televisão De tubo? Ficava fora do ar Sintonize Opa Sinal aí Aí tem que procurar Esse sinal Porque o Senhor Está dando Falta a minha conexão Agora Pare Para que ele possa Falar o coração Através da palavra também Eu tenho lido A palavra de Deus Eu tenho parado Para estar com o Senhor Coloque pra ele Ele vai falar A alma O nosso ser E precisamos Ele vai dar A fortaleza O amor E a sobriedade Eu lembro Eu lembro Uma vez No hospital De Caraí Uma pessoa Que estava Com aneurismo E nisso Eu ia embora Já cansado Daqui a pouco Volta Aí tem hora Que vem o negócio Assim né Volta Vamos voltar Fui lá Pra UTI Aí pedi Pra pessoa Que estava Com prognóstico De uma semana De vida E veio A intercessão De Nossa Senhora Aproveitando O meio de rosário Nossa Senhora Quer realizar Graças Agora vai depender De mim Eu tenho rezado Terço também Todo santo dia Ela quer Como ela diz Nossa Senhora das Graças Eu quero Mas as pessoas Não pedem Não estão em oração Como Deus vai agir Se eu não me coloco Se coloque Diante da mãe Que o filho Vai atender Tá E veio Mamãe Olha Então peça Nossa Senhora Que venha Sobre a sua saúde Tá bom Pedi Depois foi a família Lá Todo mundo lá chorando Desespero E a melhor amiga dela Prima Médica Tava chorando Mais ainda Porque sabia Das condições Científicas Ali De todo o quadro Dela Um desespero Aí pedi também Pra cada um acalmar Colocar diante Do Senhor Vamos esperar No Senhor Aí um mês Depois foram lá Agradecer Que o quadro mudou Que a ciência Vai dar O seu quadro Mas Deus pode ir Muito mais além É saber esperar É saber se colocar Na vontade Do Senhor E o pai Da menina Da jovem Era físico Nuclear Eu falei Nossa Nunca imaginei Conversar com Físico Nuclear Na minha vida Aí você vê Nossa As pessoas Precisam experimentar Isso É quando Tenha confiança Quando se coloca Diante do Senhor É saber É saber que Ele age Pode fazer Mas também Eu tenho que ter O discernimento Que teve uma vez Em que Deus falou Que iria curar Todo mundo Sentiu isso E a pessoa Morreu A morte Também É um processo De cura Em que A pessoa Vai descansar No Senhor Vamos Vamos descansar Comigo Chegou A hora E está Com o Senhor É momento Também De cura E libertação Como dizia Também A Santa Joana Dark Eu vou te libertar Minha filha Mas Morreu na fogueira Mas a libertação Foi espiritual Mesmo Em diante Lá Do bispo Que acusou Ela Falsamente Depois De alguns anos Que viram Que ele Que Fez toda A mentira Aí Deus Mostra a Verdade É saber Que estou Com o Senhor Faça Sol Faça Suva Senhor Estou aqui Contigo O mais Importante É a nossa Fidelidade Já dizia Matriz Calcutá Deus Não nos Chamou Para o Sucesso Mas sim Para Fidelidade Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto